Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês porque pela primeira vez eu vou estar adubando os meus bebezinhos de cactos e como vocês estão acompanhando essa saga de zamiar cactos pela primeira vez, eu resolvi compartilhar com vocês também a primeira adubação eu vou estar utilizando esse adubo aqui, olha, Forte Cactos, eu comprei na Floricultura aqui da minha cidade e custou 18 reais e o vidrinho dele é assim, olha pessoal, vem 60 ml, eu vou fazer a dosagem um pouco mais fraca, eu vou usar só 1 ml, 1 ml para um borrifador de água eu já deixei ele aqui temperado, ele vai ficar nessa corzinha, porque o adubo, ele é um adubo líquido e ele é bem escuro eu vou tentar mostrar para vocês aqui pessoal, olha, viu, ele é assim e eu vou pulverizar, vou mostrar para vocês aqui, olha eu vou só pulverizar mesmo, olha, eu temperei e vou pulverizar, os meus cactos eles devem estar com média de 1 mês de idade e eu acho que já está na hora de fazer a primeira adubação, viu pessoal, não sei se eu estou sendo precoce não estou falando para vocês fazer também, viu pessoal, esperem, porque daqui uns dias eu posto novamente qual foi o resultado se foi bom, o que eu achei de fazer a adubação, se desenvolveu, se matou meus cactos seja lá o que acontecer, eu mostro para vocês aí uns dias vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá